Hi kids, good afternoon. How are you? I am fine. And you? Tudo bem? Espero que sim, tá? A teacher vai continuar hoje com o conteúdo TOYS no material didático. Do you speak English? Ok? Na page 15, ó, na página 15, nós iremos fazer a exercise 9. Write the missing valve, ok? Vocês irão completar os espaços, ok? Com as letras que estão faltando dos TOYS, tudo bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão completar. No primeiro, nós temos o quê? Kite, skate, videogame, bike, doll e ball, ok? Aí, vocês vão completar com as letras que estão faltando, tudo bem? Iremos fazer somente exercise 9, ok? A teacher vai deixar um prazo na plataforma sempre de segunda a segunda. Então, um prazo de uma semana, tá? Pra quem não tem tempo de fazer no dia de semana, que a teacher entende que a maioria dos pais estão trabalhando fora, vai ter o final de semana pra poder tá fazendo, tudo bem? Aí, a teacher vai deixar sempre de segunda a segunda. Aí, começa a segunda e vai fechar somente na próxima segunda. Tudo bem? Então, é isso, tá? Fiquem com Deus e uma ótima aula.